Deus está aqui, Deus está aí. Não esqueça, nós estamos em guerra, em guerra espiritual. E aqui, estratégias vencedoras. Então, bem-vinda, bem-vindo! Que bom ter você aqui com a gente. É uma bênção de Deus você decidir acompanhar o Bagá 11. Eu quero que você medite mais uma vez neste verso incrível aqui. Romanos, capítulo 8, verso 28. Sabemos que Deus age. É isso. Sabemos que Deus age. Deus age. Aqui está. É uma palavra fervente, gloriosa. Deus age. Em favor de quem? Responda-me. Deus age ao seu favor. É uma escolha a gente crer desta forma. E Deus age em todas as coisas. Para o bem daqueles que o amam. Se você ama a Deus, o agir dEle é 100% ao seu favor. Ele está agindo para o bem de todos aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. E sabe o que mais me alegra? É que esta palavra é para nós. É para nós. Então, anote aí. Nós estamos anotando, né? Nós estamos fazendo estratégias vencedoras juntos. Então, não perca a oportunidade. Anote esta frase. Parece simples, mas quando você a entende. Quando você guarda esta frase como um subsídio para a sua vitória. Ela é grandiosa. Anote. Deus está agindo. Só isso mesmo. Deus está agindo. Acredite, Ele está. Agora mesmo. Deus está agindo. Ainda que a situação aí pareça difícil demais. Ele está agindo. Nós vamos continuar hoje com uma incrível história que se passou com Dean Sherman lá em Papua Nova Guiné. E eu falei para vocês a felicidade de fazer parte de trabalhos em Papua Nova Guiné. Aqui está a bandeira que nossos queridos irmãos lá, lá na Oceania, eles me deram de presente. Por quê? Para a gente lembrar deles. Para a gente lembrar que são centenas de idiomas lá que precisam de uma tradução da Bíblia. E Dean Sherman estava lá, fazendo um trabalho lá. Lembram? A gente compartilhou no último episódio a situação. Era 1970. Ele estava lá em Porto Moresme, em Papua Nova Guiné. Fazia parte de um trabalho da Jocum. E chegou ao ponto em que ele disse, não, não dá mais. As pessoas aqui se dizem crentes em Jesus Cristo, mas ainda praticam uma feitiçaria. Como vamos ajudá-las a vencerem isto? E a resposta do Senhor foi, só o louvor poderá derrotar as forças do mal que controlam esta cidade desde o início dos tempos. Deus, ninguém nunca opôs resistência a elas. E agora Dean estava opondo-se a essa situação. E Deus estava confirmando isso através de servos dele, através de profetas, através de pessoas que estavam indo visitar estes irmãos, sem saber absolutamente de nada o que Deus havia falado para Dean. Eles estavam confirmando isto, é o louvor, é o louvor que derrotará as forças do mal. E nós vamos falar muito sobre isso. Nós vamos ter histórias vencedoras aqui mesmo. É verdade, porque são subsídios para nós. São estratégias vencedoras. Algumas semanas depois, passou por nossa missão um evangelista holandês, também ele nos transmitiu uma mensagem direta de Deus, dizendo o segredo para se derrotar as forças das trevas é o louvor, é o louvor. Mais uma vez. Mais tarde recebemos a visita de um homem da Nova Zelândia, ainda um outro da Austrália, todos dizendo a mesma coisa. Todos dizendo a mesma coisa. Quatro pessoas de quatro procedências diversas tinham nos visitado com intervalos de poucas semanas, uma da outra, todas dizendo o mesmo que Deus havia me falado quando eu estava deitado lá no chão, orando. Não é preciso ter inteligência brilhante para perceber que era Deus que estava nos falando. Então resolvemos colocar aquilo em prática. Tornamos-nos quase fanáticos no louvor. Houve dias em que louvamos a Deus em nossa pequena casa a manhã toda. Marchávamos pelos cômodos cantando em voz alta, gritávamos frases de louvor e caímos de joelhos, ou nos prostrávamos com o rosto em terra louvando a Deus. E logo começaram a ocorrer mudanças. Mudanças. Esta é uma palavra muito importante. Mudanças. Obtivemos muitas vitórias. Vimos pessoas sendo salvas, libertas e recebendo a plenitude do Espírito. A mudança fez-se sentir também na evangelização de rua. Em vez de encontrar corações duros, crentes nominais, vivendo em pecado, vimos pessoas chorarem em público, rompendo com a prática da feitiçaria. O número dos convertidos aumentava de forma constante e houve dias em que tivemos uma congregação de até 5 mil pessoas. Todos os domingos realizávamos no mar batismos de novos convertidos. Esse estado de coisas durou três anos. Paralíticos levantavam e andavam. Cegos recobravam a visão. Num período de seis meses, foram criados em Porto Moresbre nove grupos de comunhão constituídos de crentes, agora cheios do poder do Espírito Santo. Nós estávamos no sétimo céu, ele diz. Entretanto, pouco depois iríamos conhecer toda a crueza mortal da guerra espiritual. Satanás desferiu contra nós um ataque súbito e violento. Em nosso grupo, havia um jovem neozelandês de 20 e poucos anos, chamado David Wallace. No auge desse novo avivamento espiritual, ele e outros rapazes foram fazer um trabalho de evangelismo num povoado próximo. O feiticeiro da localidade fez forte oposição a eles. Mas os jovens se recusaram a deixar a cidade. Então o homem aprontou um despacho contra eles. Contudo, nem David nem nós nos preocupamos muito com aquilo. Outros feiticeiros já tinham preparado bruxarias contra nós, sem nenhum efeito. Depois de um mês e meio de trabalhos, eles regressaram a Porto Moresbre. David relatou-nos que quando estava no povoado, tivera febre. Naquele momento, sua temperatura estava normal, mas sentia-se esgotado. Sugeremos que consultasse o médico e ele replicou que se sentia melhor e só precisava mesmo era descansar. Todavia, apesar de ficar de repouso uns dois ou três dias, David enfraqueceu mais. E a febre voltou. Um dia fui ao seu quarto para ver como passava e encontrei-o com febre alta, delirando, murmurando palavras incoerentes. E imediatamente o levamos para o hospital. O diagnóstico que nos deram foi arrasador. Malária cerebral em estágio adiantado. Como pode ser isso? Eu me indaguei. Ao que consta, a malária já foi erradicada desta região aqui, em Papua-Nova Guiné. Mas eles garantiram que era aquilo mesmo. E os prognósticos não eram nada animadores. O médico informou-nos de que essa era a pior forma de malária, com pouquíssimas chances de sobrevivência. E mesmo que David escapasse, ficaria com sérias lesões cerebrais, passando a levar uma vida vegetativa. Voltamos para casa e começamos uma ansiosa vigília de oração e jejum. Oramos a noite toda, numa dura luta, sob forte sensação de opressão. Anteriormente, éramos capazes de orar horas a fio. Mas, dessa vez, apesar de nos acharmos diante de um problema tão grave, mal conseguíamos pronunciar algumas palavras. Eu tinha a impressão de que a oração que saía de meus lábios caía ali no chão. Era como se todas as potestades do inferno houvessem convergido suas forças contra nós, dirigindo toda a sua fúria contra o corpo de David Wallace. De manhã, achei que tínhamos conseguido algumas vitórias no plano espiritual. Corri ao hospital, mas quando lá cheguei, não encontrei David em sua cama. Procurei a enfermeira, chefe, e, ásperamente, ela me informou que ele tinha sido transferido para a UTI, estava sofrendo convulsões e acrescentou, ele vai morrer. Ele vai morrer e a culpa é de vocês. Com suas convicções religiosas, vocês vão causar a morte desse moço e, mesmo que ele escape, ficará prejudicado pelo resto da vida. Eu tentei explicar-lhe que havíamos procurado convencê-lo a consultar-se antes, que não éramos daquelas seitas que não recorrem à medicina, mas a enfermeira nem quis me ouvir. Todo o pessoal do hospital parecia convencido de que éramos uns fanáticos religiosos e devíamos ser responsabilizados criminalmente pelo estado em que aquele rapaz agora se encontrava. Eu voltei para casa atordoado, diz Dean. E se David morresse? Será que abririam até um processo contra nós? Mas mesmo que não abrissem, será que iríamos ficar mal vistos naquela cidade relativamente pequena a ponto de sermos obrigados a interromper o nosso ministério? E o que aconteceria com os novos convertidos? Como ficaria a fé deles? Nós lhes havíamos garantido que Deus opera milagres em nossos dias e que o nome de Jesus Cristo é poderoso. Tínhamos autoridade sobre as forças das trevas. Era isso que pregávamos constantemente. O hospital ligou para a família de David na Nova Zelândia e o pai dele foi ficar ao seu lado. A primeira vez que nos encontramos não conversamos muito, mas ele fez questão de dizer que havia advertido David a que não viésse trabalhar conosco e concluiu dizendo Eu disse para ele que vocês são um bando de responsáveis. No segundo dia, quando fui ao hospital, disseram-me outra vez que não havia mais esperança para David. Eu fui ao quarto. David achava-se inconsciente, deitado na posição fetal muito amarelo. Tinha várias sondas ligadas ao corpo. O único movimento que fazia era o do tórax, erguendo-se e baixando-se de leve por efeito do respirador automático que produzia um suave ruído sibilante. No mais, David estava imóvel, quase como morto. Reunindo toda a fé que consegui buscar no meu coração, diz Jean, eu clamei silenciosamente a Deus em desespero. Em seguida, senti o impulso de fazer algo e fiz. Ajoelhei-me ali ao lado da cama de David e falei junto ao ouvido dele, Demônio do poder da morte, eu o repreendo em nome de Jesus e ordeno que saia do corpo deste moço agora. Assim que acabei de dizer isso, ouvi um forte rumor gorgolejante na boca de David e foi só isso. Voltei para casa e mais uma vez passamos a noite em guerra, em oração constante. No dia seguinte, retornei ao hospital e fui correndo à UTI. Logo que entrei na UTI, David estava sentado na cama. O tubo do respirador tinha sido retirado, mas ele ainda estava no soro. O pai dele virou-se e viu o desespero estampado no seu semblante. Fitei os olhos do rapaz e só então percebi que seu olhar tinha uma expressão de vazio. Estou aqui há um bom tempo chamando-o pelo nome, disse o pai com ar cansado, mas ele não responde nada, absolutamente nada. Eu procurei a enfermeira-chefe e indaguei-lhe do estado de David. A enfermeira disse, ele está pior. Mas como? Eu protestei. Ontem ele estava deitado em posição fetal, hoje está sentado e sem o balão de oxigênio. Ele está muito melhor? Ele tem de estar muito melhor? A enfermeira mantinha a mesma opinião. Ele não está melhor nada e nunca mais vai voltar ao normal. Era uma lástima o que acontecer ao rapaz. Ela disse, isso é tudo culpa de vocês, disse mais uma vez a enfermeira. Voltei ao quarto e o pai dele saiu, deixando-me a sós com David. Caminhei até o pé da cama e percebi que os olhos dele, apesar da expressão vazia, acompanharam a minha movimentação. Então eu disse, David, nós estamos orando por você. E Jesus tem a vitória. Jesus tem a vitória. Foi então que aconteceu algo de extraordinário. Se eu próprio não tivesse visto e ouvido, eu não teria acreditado. Sem mover os lábios e sem modificar a expressão vazia no olhar, David pronunciou, Aleluia! E isso ressoou como que na sua garganta. Eu saí dali e fui contar o fato aos colegas da missão. Não havia dúvida de que Deus ouvira as nossas orações. Quando regressei no dia seguinte, David já tinha saído da UTI. Embora estivesse muito fraco, claro, já estava conversando, estava caminhando, com pequena ajuda, eu tive de conter-me para não dar pulos de alegria, gritando glória a Deus, glória a Deus, para o hospital inteiro ouvir que pensassem que éramos fanáticos. Deus nos dera a vitória. Esse fato ocorreu há 20 anos, diz Dino. Depois disso, David Wallace foi ser missionário na Índia. Mas para mim, aquela experiência não consistiu apenas na cura de um jovem doente. Houve muito mais do que isso. Pela intensidade com que oramos e jejuamos, Deus permitiu que participássemos nas mudanças que se operam em Porto Moresby, uma cidade com 75 mil habitantes. É claro que não éramos os únicos. Tenho certeza de que havia muitos outros intercessores lá. Mas com nossas orações, colaboramos para afastar as forças das trevas que impediam a evangelização daquela gente. E numa localidade onde antes havia apenas cinco pessoas que podiam afirmar que eram cheias do Espírito Santo, hoje, há cinco grandes igrejas carismáticas refletas do poder do Espírito Santo, bem como movimentos de renovação espiritual de igrejas católica, anglicana e outras igrejas cheias do poder do Espírito Santo. Quase sofreramos uma baixa, mas Jesus nos havia dado a vitória e foi com essa experiência que nasceu o meu interesse por guerra espiritual, diz Dean. Foi então que comecei a pesquisar esse assunto, passei a orar e a examinar as Escrituras com relação a essa questão de guerra espiritual. Como estivesse realizando o Ministério Itinerante, tive oportunidade de conversar muito com diversos missionários e líderes de igrejas. Além disso, notei grandes contrastes em vários dos lugares onde ia. Em uma região vi um povo duro, frio. Em outras vezes, até próxima da primeira região, eu percebi um grande crescimento espiritual. Na fronteira entre o Quênia e a Somália, por exemplo, é possível colocar a ponta do pé num país e o calcanhar no outro, mas a diferença é gritante. No Quênia, há 16 milhões de crentes que constituem a maioria da população, ao passo que na Somália, eles não chegam a 1% dos habitantes e grande parte do grupo é constituída de estrangeiros que lá residem. Não posso deixar de ficar curioso. Eu vi esse tipo de contraste também de uma cidade para outra, de um bairro para o outro e até de uma família crente para uma outra família e mesmo entre indivíduos. Enquanto uns conseguem viver uma vida vitoriosa, os outros que estão ali próximos vivem uma vida de derrotados. Será que havia aí algum fator? Sem dúvida, um fator forte, decisivo, que escapava a nossa percepção? É claro! Pouco a pouco fui descobrindo a resposta e me sentia grandemente empolgado à medida que estudando essas coisas, pois estava aprendendo que todo crente tem a possibilidade de levar uma vida vitoriosa, de ganhar o mundo para Cristo, de libertar nações, cidades, bairros. Compreendi ainda que essa era uma questão de extrema importância. Todos nós somos convocados a participar de uma guerra, a guerra espiritual. Todos temos que aprender a guerrear. Finaliza Dean. Que história! Que vibrante história! Há uma grande diferença entre aqueles que aprendem a guerrear, que confiam no Senhor plenamente e aqueles que não confiam. Eu quero que você sublinhe algo aí, que você anote algo. O que Dean diz? Eu tinha a impressão de que a oração que saía de meus lábios estava caindo no chão. Era como se todas as potestades do inferno houvessem convergido suas forças contra nós. Mas acreditávamos, acreditávamos que a vitória estava a caminho. Acredite numa coisa e eu finalizo hoje. Se suas orações parecem que estão caindo no chão, creia. A vitória está a caminho. a vitória está a caminho. Quantas vezes parece que nossas orações estão caindo ali mesmo, na nossa frente no chão. Não é verdade? Creia! A vitória a caminho. Essa história está no livro de Dean Sherman, A Batalha Espiritual. É um livro da editora Bethânia. Temos esta graça de termos a editora Bethânia nos abençoando, autorizando a usarmos histórias incríveis aqui no H11. Obrigado, meu Deus. É isso que vou dizer agora. Obrigado, Senhor, por esse momento. Por essa história vibrante e tão real vivida por Dean Sherman. Obrigado, Senhor. porque tens vitória e vitórias para cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque os poderes das trevas estão sendo derrotados. Obrigado, Senhor, porque mulheres e homens estão a caminho de grandes conquistas e estão entendendo a grande possibilidade que há quando verdadeiramente declaramos confiança em ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe de uma forma muito profunda. Não esqueça, entre no site encontrocomapalavra.com para você poder conhecer o curso bíblico Encontro com a Palavra, que será uma grande bênção para você. Até amanhã.